Na manhã da última sexta-feira, a Guarda Municipal realizou uma grande operação na cidade. A ação contou com o apoio de diversos órgãos de Novo Hamburgo, entre eles o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Meio Ambiente e agentes da Guarda Municipal. Com o objetivo de garantir uma melhor segurança para a comunidade hamburguense, aproximadamente 15 pessoas somadas a agentes e guardas municipais foram distribuídos em alguns pontos da cidade para cumprir duas fases da ação. Primeiramente, realizaram barreiras com o foco de inibir o transporte irregular na cidade. O primeiro objetivo nosso é combater as cargas irregulares, que o pessoal está reclamando muito de transporte irregular de gás. E a segunda é verificar também o transporte de cargas perigosas. Se tem alvará, se tem licenciamento dos veículos, se tem estabilitação dos condutores, está em dia. Buscar regularidade dentro desse transporte, dentro da questão hoje, a gente abordou mais a questão do transporte e comércio do GRP, que é um pedido que é feito inúmeras vezes há semana, por causa da venda, o comércio e o transporte clandestino. Depois, a nossa equipe acompanhou um dos grupos da Secretaria de Meio Ambiente, que seguiu até a Rua Caracas, no bairro Santo Afonso, onde o foco da segunda ação foi direcionado aos depósitos de gás. Esse veículo que está aqui, ele está com a carga dentro do permissível para o município licenciar. O que aconteceu aqui é que ele está sem o devido licenciamento e autorização do órgão municipal. Ao fim, entre as diversas ações realizadas, aproximadamente 30 veículos foram abordados, dos quais, 5 veículos foram notificados. A gente está buscando junto a regularização desses veículos que estão aí rodando. Hoje, a intenção foi a parte preventiva. Então, a gente notifica os transportadores, a gente apreende eles dentro do depósito até a sua regularização. Então, agora olhando para o